E olha, provérbios 4, dois versículos, 13 e 14, falam assim, apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Olha só que simples e direto, apegue-se à instrução, não abandone, mas em tempo de pandemia, e com a aula online, não, continue, apegue-se a essa instrução, guarde-a bem, porque dela depende a sua vida. Eu sei que nesse momento tem muita gente com preguiça até, porque deve ser chato fazer aula online, né? Principalmente para os jovens, deve ser difícil mesmo ficar ali concentrado na frente do computador, sem ter a troca, né? Sem ter aquele convívio com os amigos, mas é o que a gente tem agora e a instrução é que vai nos dar a chance de uma vida cada vez melhor, principalmente no mundo que a gente vive. A gente precisa mesmo disso tudo, tá certo? Então preste atenção, você jovem. Aí você fala assim, mas Cláudia, e pra gente que já passou por tudo, o que esse versículo pode nos dizer? Eu penso que tudo aquilo que a gente aprende, e eu falei ainda há pouco que todo mundo que passa pela nossa vida deixa um pouquinho de si, a gente pode aproveitar pra nossa vida, a gente pode aproveitar pra ter uma vida cada vez melhor. Os conhecimentos que a gente adquire aqui, a instrução que a gente tem aqui todos os dias, elas podem nos ajudar pra uma vida cada vez melhor. Então, guarde essas instruções, porque quanto mais a gente sabe, maior a chance de acertar. Quanto menos, talvez menor a chance, talvez a gente vai errar mais. Não é que a gente não vai errar porque a gente sabe, a gente continua errando porque a gente é humano, mas a nossa chance de acerto aumenta. Combinado?